Salve salve pessoal, aqui é o House e hoje a gente vai reagir aos melhores momentos do Jazz Ghost no TopCraft Bora lá? Bom galera, vamos lá! O vídeo é do canal do Miniboy, certo? Eu vou colocar aqui pra tocar E vou deixar o canal dele aí na descrição, cola lá que ele faz vários vídeos sobre as séries que eu participo e a galera Beleza? E tem muito vídeo maneiro e a gente vai reagir a um deles aqui Vamos ver TopCraft melhores momentos Eu pensei que era só o do Jazz, mas pelo visto é de todo mundo Vamos ver Olá pessoal, sou novo no servidor Alguém sabe por que não está funcionando o GameMod? Tem uma bela loja de luneca que o nosso amigo Nerd House fez Olha aí! Olha os larápio! É bonitinha a primeira, né? É bonitinha Bom, é bonitinha, mas é... meu Deus do céu, não vale a pena Deixa eu ver, deixa eu ver Jazz, olha ali embaixo Um pack de bloco de construção Você vai ficar bolstone? Jazz, melhor que com a bolstone Terra, Jazz! Eu comprei por terra! Peraí, quem que compra... não, peraí, quem que usa terra como bloco de construção? Ué, dá pra fazer uma casa? Uma casa Além disso, Jazz Quem que usa terra como bloco de construção, Samara? Dá pra fazer uma casa Vocês viram o que aconteceu com a casa dela, né? Casa de barro, pra largar a moça trouxa Olha aqui, onde é que tem terra aqui, Jazz Dá pra você roubar as terras Rouba e compra O Jazz Ghost tá... ó O Jazz Ghost tá... ó Humilde, humilde, né? God, né? God, God, Jazz Ghost, ó Jazz Ghost, God Samara e Foca... Samara já pagou já Samara já trinquei ela lá no coisa Fiz uma casa de barro pra ela Pra essa é João de Barro lá Mas o Foca tá me devendo E agora vamos... Ah não, ah não, eu esqueci, mano O que que aconteceu? Deixa eu ver Crafting table e eu vou fazer um pão aqui pra nós E agora vamos... Ah não, ah não, eu esqueci, mano A fadiga A fadiga lá do templo, oceano que eu passei Aqui a porcaria do Elder Guard me deixou com fadiga Olha que porcaria velha que tem, viu? Já comecei bem essa porcaria de série Parece área inexplorada, galera Pode ser que a gente... Jazz Ghost é dos meus Olha lá, olha lá, é dos meus, é dos meus Jazz Ghost é dos meus Calma, vamos usar o meu escudo Que agora eu uso escudo Pode vir, vem Uso escudo, Jazz Errei Burro Tomou Jazz Ghost é dos meus, só xinga o jogo Calma A gente odeia amar Minecraft Errei Mula Mas caçamba, hein Não dropou o arco Calma, calma, calma Calma, calma, calma Essa ficou muito boa Vamos ver, galera, tem um baúzinho aqui, ó Nossa, deu bom demais, filho Beleza, galera O que será que tem nesse livro? Galera, vamos descobrir Não, 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 o desgraçado Pula, velho Tá tampado em cima, meu Deus, Jazz Tá de zoeiro com a minha cara, velho Tá de zoeiro com a minha cara Eu achei o livro de encantamento Desgraçado Parar esse pó de baú Ah, não Eu peguei o livro encantado Não, mano, não Ô, galera, o servidor largou Eu fui quicado no servidor E quando eu voltei eu tava morto, mano Ah, não, velho Ó, o povo perguntando Ó, o povo perguntando Gente, quem tá caindo aí Eu tava sem morrer, velho Eu fui quicado no servidor Mano, é igualzinho eu, cara Por que que vocês brigam comigo? Não é minha culpa, eu morro, gente Por que que vocês brigam comigo? O Jazz é igualzinho eu, velho É com muita tristeza, galera Igualzinho, eu fico desse jeito também 99% de crença É irado, velho Nossa, se eu faço isso aqui no meu vídeo O nego começa a mandar mensagem já Ô, para de chorar aí, ô Chega aí, ô Ô, você é muito chorão, hein, ô Ô, dá licença aí, ô A partir de hoje, quem reclamar Porque eu tô reclamando É Ban Quero saber Certeza absoluta que eu tava aqui quando eu morri E não tem um sinal sequer dos meus itens, galera Tá muita raiva isso, velho Odeio morrer Odeio morrer Odeio morrer Odeio E aquele armário aberto ali, hein Clássico Clássico Já tá explorado E se tudo der certo Tá explorado Tá explorado Bora, 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 galera Vamos fechar isso aqui Deixaram o livro de Curse of Venice pra ele Ubisoft, sai fora, mano Ubisoft é meu ovo Eu matei um coelho e consegui a cabeça Arão 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 Arão, olha onde tudo começou, Jazz Ghost Não coloca essa máscara Cara, 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 calma Você não coloca na cara Uma máscara que você achou Em outro planeta No deserto Ou Num rio De lixo Contaminado Você não põe uma máscara Que você achou Nenhum desses três lugares Na sua cara Não faça isso No rio Contaminado Você pode virar o máscara No outro planeta Você pode virar o Venom E no deserto O coelho dourado Ah, Jazz Acertou a receita dessa vez Acertou É uma mina Essa daí é do Curioso, velho É do Never Parece que não tem nada não, galera É só uma grande É do Never eu acho essa casa Tá bom O que que você vai fazer Trolagem de leve Vambora Essa é a paleta de bloco Não, eu achei que ficou muito bonita A paleta sempre ficou Essa é a paleta de bloco O Apuculo fica bravo Ele fala fino Essa é a paleta de bloco O Apuculo fica bravo Tô sabendo do motinho aí, mano O que? Motinho? Motinho Conversei com o LG O LG tá querendo mudar a paleta Pra botar Nether Rack, mano Nã Nether Rack Nether Rack? Quem constrói com o Nether Rack? A paleta era feia Mas Nether Rack, mano Galera, se vocês quiserem fazer um motinho Todo mundo constrói casa de Nether Rack Eu apoio 10 mil por cento Ah não Ah não, LG O LG é muito arruaceiro O LG é muito arruaceiro, velho Abaixa o Apu, viva a Nether Rack Olha lá No momento estamos aí censurando essa construção O que 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 vocês estão fazendo, gente? Olha É uma paleta de bloco Então a gente vai ter que rever os conceitos aqui do construtor Eu não lembro disso Coitado de quem quis ver essa farm É do House Felizmente ele não está respeitando a lei aqui da ilha Eu não lembro disso De ter achado isso em cima da minha construção Eu fico de olho, hein? Tem a galera do Nether Rack aí Alguém tirou antes de eu chegar Pra mim isso aí é uma revolução, cara Pô, eu queria ter visto Eu queria ter reagido a isso A gang da Nether Rack tá aí, mano É, eu acho que eles estão Eles estão O Pedro que você é o meu Por que que tiraram antes de eu entrar no servidor, velho? Ah, galera Eu não vi isso Tiraram antes de eu entrar Eu tô com vocês, beleza? Galera, na moral Esse tapão do JazzGush é irado, velho Vai errar a receita, querendo? A gente precisa fazer um baú secreto Pra guardar essas paradas caras Eu tô pensando A gente fazer uma passagem secreta Passar secreta não É um buraco secreto Aqui debaixo da nossa cama Sabe aquela galera desconfiada Que tem Guarda dinheiro debaixo do colchão? Pois é Eu vou ser esse cara Só que eu vou ter um baú mesmo Cheio de parada rara Vou botar bem aqui Esse baú bugou Vocês viram? É, eu vi Ele ficou transparente Ele fica mesmo A parada fica bem guardada mesmo Vou botar aqui As minhas ametistas Pra mim isso aqui é raro Porque é novo no Minecraft E eu vou botar o item mais raro Que eu tenho até agora Que é a minha concha náutila Você quer a máscara? Aqui na versão de Java É bem chatinho De conseguir essa concha Então pra mim É uma parada rara Ó, na hora Os seus cabras safados Caramba Vocês não vão x-novar Onde é que tá o baú do meu tesouro Não, hein? Vocês não x-nova não, hein? Eita Nossa Mudanças, mudanças É, cara Sobe no corte isso aí Sobe no corte Nós Você falou, hein? Demorou, vai Ah, vem Bora, bora, bora Só não vai capotar o corte Não, relaxa Ah Que que é isso? Sai no corte Sai no corte Tem perigo Tem perigo Sai no corte Sai no corte Sai no corte Você deu uma patinada Assim nisso O LG teve uma ideia muito da hora Lembra que ele pegou os blocos com grama, galera? Grama do Nether? Coloca então Ele vai colocar no topo aqui, galera Nossa, velho Olha isso, velho Olha isso, cara Ai, ai Nossa, olha o tamanho Caraca, tira essa propaganda daqui Olha o tamanho do chat do Jazz, velho Gigante, velho Nossa, esse mané Ele vai ter que pagar a gente Começou com uma trollagem Virou um serviço social, galera Temos uma empresa agora Jazz e LG Cortes de cabelo Caraca, tudo começou Nessa Netherrack Sabe aqueles velhos Que guardam dinheiro Debaixo do colchão? Baixo do colchão Que não bota dinheiro em banco Então, eu faço isso O cara tem um massa O pessoal sabe desses axalotes aqui, mano? Eu não vi nada Eu não vi nada Se o Ibama vier aqui Eu tô lascado O que você tá fazendo aí? Oi, Cherry, beleza? O que você tá fazendo? Cara de coelho Ô, Cherry Vem cá, rapidinho O que foi? Você tá muito estranho Entra no meu barco aqui Pode entrar Eu conseguiria Você tá mais forte que eu Verdade Você tá boa? Também você É... Conheço O que você falou aí de odiar? Que eu já tô odiando Não, 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 não Não tá, não Relaxa Essa aqui é minha casa Olha que bonitinha Jazz Gochal Você não me mata O que te matar? Você tá muito mais poderosa que eu O que eu tenho pra te matar? Não sei Vai que tem alguma trap aí Calma Aqui fora Já não Tá? Me dá um minuto O Apu vai me odiar O Apu vai me odiar Sinto muito, Apu A situação ficou tensa A situação ficou tensa Desculpa Desculpa, Apu Desculpa Eu nem sei pra que você queria que eu guardasse isso aqui Pra começar a conversa Mas Você pode arreir Eu não fiz essa casa Não O que que é isso? O que que ele tá fazendo? Claro que não Nunca vi Você Aquela casa é nofaco? Você não tinha vi O que que ele tá fazendo? Eu vou Eu vou estar ali Mas eu não vou estar ali Na verdade Eu nunca vi Não Ah, ele tá comprando ela Quer que eu te leve em casa? De volta? Chega aqui Vem cá Claro Ele tá comprando ela, velho Que lazarento Beleza Ele roubou o nonô E pagou Ficou caro essa brincadeira, hein, mano O que que tinha pra ser tão caro assim? Tava pegando ferro Tava minerando na casa do nono fax Você gostou da minha casa? Sua casa tá muito fofa Que isso, nossa Obrigada É uma casa de bruxinha Muito fofa Depois você vem tomar um café Ah, muito obrigada Foi bom te ver Foi um prazer não te ver Não te ver Nossa, foi ótimo não te ver Desculpa Falou Tchau Tchau Muito bom, mano Muito bom, muito bom Bom, galera Então foi esse o vídeo TopCraft Jazz Ghost Os melhores momentos do canal Miniboy Eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham se divertido E matado a saudade dos bons tempos do TopCraft Certo? Então é isso, galera Deixa o seu gostei Vejo vocês no próximo Um grande abraço Valeu Tchau 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 Se inscreva no canal.